Oi meus amores do quinto ano, vamos iniciar mais uma aula de história. Pegue seu livro do Farias Brito e abra aí na página 180. Hoje o nosso conteúdo são registro de memória, cultura material e a escrita. Vamos lá? Registro de memória. O que é registro de memória? O que é cultura material? Registrar algo que foi passado de tempos em tempos. Todos os tempos temos objetos que marcaram aquele tempo. Não é diferente com as primeiras civilizações. A cultura material são objetos produzidos pelos povos na vida cotidiana e que dão identidade àquele povo. Certo? Os objetos deixados pelos povos que viveram no passado foram preservados e essa preservação nos ajudou a compreender como viviam aquelas pessoas antigamente. Certo? Como era o cotidiano da vida deles. Como por exemplo, estilos de roupas, enfeites de cabelo nas mulheres, chapéu dos homens, construções, diferentes construções de civilizações diferentes, não é isso? Casas, instrumentos de caça lá do período paleolítico, por exemplo. Tudo isso nos fornecem informações de como vivia o homem naquelas épocas de tantas épocas diferentes até hoje. Hoje em dia, utilizamos enfeites de cabelo, as meninas, os meninos também, um chapéu, um boné, não é isso gente? Por exemplo, aqui nós estamos vendo pontas de lanças. Essas pontas de lanças se remetem ao período paleolítico, que eram utilizadas para quê, galerinha? O homem daquela época, para caçar, para cortar a pele dos animais, não é isso gente? Nesse outro slide, nós estamos vendo as pirâmides do Egito. Para que que são grandes construções? Ou seja, faz parte da cultura material do povo do Egito, não é isso? Daquela época. Mas qual era o objetivo das pirâmides do Egito? Ora, elas serviam como túmulos, túmulos para os grandes faraós daquela época, certo? No seu livro, na página 180, mostra a imagem de um estado em bronze egípcia, onde você vê um gato amamentando os filhotes. Esse animal, naquela época, o gato, era considerado sagrado, porque ele remetia à fertilidade. Mas não na fertilidade falando só de gerar filhotes, não é? Gerar a vida. Mas também com questão à inteligência, gerar pensamentos, certo? Era uma crença que eles tinham, a misticidade deles, não é isso? Com o tempo, o homem teve também a necessidade de criar objetos que servissem para o conforto, seja para a construção, cultivo e preparo de alimentos, e para a locomoção. No seu livro, na página 182, falam que os fenícios, que moravam próximo ao Mediterrâneo, hoje fica o Líbano e parte da Síria, eles eram um povo que fabricavam grandes embarcações, certo? E essas grandes embarcações eram relacionadas ao comércio, à navegação comercial, onde eles, como você pode ver, eles construíram grandes velas e também remadores, que deixavam esses barcos mais velozes. Essas embarcações fazem parte da cultura material dos fenícios, onde com elas eles trouxeram para o seu povo um poder econômico maior naquela época. Agora nós iremos falar de outro tipo de registro, que é registro de memória, que é o quê? A escrita. Tia Tanandra, o homem, até então, período paleolítico, neolítico, o homem não sabia escrever. Não, a escrita ainda não tinha surgido, certo? A escrita surgiu muito tempo depois, não era do jeito que nós escrevemos hoje. Ela surgiu, o homem se representava através de símbolos, certo? E alguns historiadores falam que a história se iniciou quando o homem começou a escrever. E aqueles povos que não sabiam escrever, eles não existiam, que a gente chama de pré-história? Então, quer dizer que nada relacionado ao povo pré-histórico nós podemos dizer que é importante? Muito pelo contrário, a gente sabe que não. O povo pré-histórico deixou formas diferentes, não é isso? De expressar a sua vida, o seu cotidiano, que foi através de quê? Das pinturas rupestres, de potes de cerâmica e muitos outros objetos. Não é isso, gente? Se você observar aqui, a pintura rupestre, o que eu posso falar sobre essa pintura rupestre? O que ela mostra para a gente? Se você analisar bem ela, você vai perceber que são homens pré-históricos com suas armas rudimentares caçando animais. Para quê? Será que é para se proteger? Para se alimentar? A gente não sabe. A gente pode deduzir que seja isso, né? Muitos povos desenvolveram diferentes maneiras de escrever, tá bom? No seu livro mostra que os sumérios, por exemplo, que viveram na Mesopotâmia, eles inventaram a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi, melhor dizendo, os sumérios viviam na Mesopotâmia, certo? E surgiu por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Essas inscrições, se você observar aí na foto, essa é argila, eles escreviam em lá argila, e usavam um instrumento chamado cunha para fazer, não são bem letras, né? São formas que representavam algo para ele, era um tipo de escrita, certo? E utilizando a cunha era um objeto pontiagudo, tá bom assim? São desenhos, eles utilizavam desenhos, né? Isso que retinha representações para eles. Os maias viveram na América e também criaram uma escrita por glifos, ou seja, símbolos. No seu livro, na página 184, você vai ver que é possível observar a escrita maia, tá bom? Pois é, os fenícios, eles, o alfabeto era um pouco mais complexo, onde eles já continham 22 letras sem vogais, mas dali já podia se formar palavras, certo? O alfabeto fenício serviu como base para o alfabeto grego, que deu origem ao nosso alfabeto, que utilizamos na nossa língua portuguesa. Agora, você vai pegar o seu livro Farias Brito, se concentrar, e vai responder as páginas 181, 183, 185, 189 a 191. Tchau, meus amores, e até a próxima aula! Tchau, meus amores, e até a próxima aula!